Amado Urgente, o Jefferson, nosso repórter, está agora com o caso de um filho suspeito de matar a mãe espancada, só que agora o filho foi encontrado morto em uma fazenda e tudo leva a crer que alguém matou esse homem. Coloca. Boa tarde, Dudu. Boa tarde a todos, Dudu. O indivíduo chamado Guilherme Roberto Otaviani Grassi, de 29 anos, foi encontrado morto na manhã dessa quinta-feira. Ele é o principal suspeito pela morte da própria mãe, o advogado Lourdes Otaviani, de 71 anos. Ela morreu no hospital após ser espancada e ficar cerca de 40 dias internada. O corpo de Guilherme foi encontrado em uma propriedade da zona rural de Barrolândia, na região central aqui do estado do Tocantins. A equipe da Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram no local agora pela manhã e ele foi morto a tiros e os indícios apontam que seja um crime de homicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a advogada Lourdes Otaviani morreu no fim de semana, após ficar na UTI com ferimentos gravíssimos que indicavam violência doméstica. O filho era o principal suspeito e foi indiciado por lesão corporal grave pela Polícia Civil no começo de fevereiro, antes dela morrer. Mas infelizmente, Dudu, esse fato veio a acontecer e agora ele também está morto. Essas são as últimas notícias que a gente tem até o momento. E qualquer informação, Dudu, eu volto com você aqui no campeão de audiência, que é o...